Olá, meus irmãos, meus filhos, meus filhos, eu tenho uma questão de fazer isso. Essa é a alma da vida. Vem, 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 vem. D, U, E, S, D, E, Y, U, S, D, W, E, D, M, E, S, D, E, A, Y, B, N, E, T, E, D, E, E, F, R, S, D, E, A, Y, T, E, Justify the F, R, I, D, A, D, A, Y, D, I, D, Saturday, S, A, T, U, R, S, D, D, D. Thank you, my dear friends.